Eu tô bem, eu superei algo que não achei Eu tô bem, vai passar, tudo vai melhorar Eu sei, mas também, os pensamentos sim, as vezes vem Mas nada que não vai passar, nunca fui tão positivo quanto estou agora A esperança não pode acabar agora, a solução vai aparecer Mas não deixe nenhum pensamento ruim chegar em você Se chegar, tente desviar, não adimente o que te faz chorar Tantas palavras eu ouvi de pessoas querendo me derrubar Mas eu parei, eu pensei em vestir, a solução deve existir Vestida de branco eu vou seguir, não me abaixo no tom de quem quer me ferir Ofendendo o amor comigo, sou aberta para amigos Mas a única coisa que eu tenho encontrado são falsas, jornada e falsidade Não gira tantas pessoas, confia no final da história, eu me machuquei Não eram verdadeiras 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 E a noite vai passar, vou superar Vou confiar, quem perdeu foram elas Não eram verdadeiras 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 Quem sabe assim tudo melhora E enquanto eu espero ser catrejada Feliz Feliz Amém 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 No Amém No E No Obrigado.